Sr. Professor, é uma honra estar aqui consigo. Estive a ler atentamente todos os seus documentos, estive também a estudar todas as fichas do Programa Nacional de Investimentos 2030 e de facto eu quero lhe pôr uma única pergunta que é uma coisa que eu penso bastante comigo à noite e gostava de saber a sua opinião. Está tudo dito, estudo dito e já estava tudo dito no Programa Nacional de Investimentos 2030. falta fazer. Este Governo tem uma incapacidade gritante de execução. Incapacidade gritante de execução. Vou-lhe dar um exemplo na área da habitação que também refere 800 fogos vazios em todos os orçamentos de Estado de 50 milhões, executaram 7 milhões e fizeram zero fogos. Isto comparando com o Engenheiro Ferreira do Amaral que produzia 2 mil fogos por ano a partir de quando instituiu o PER no Governo de Cavaco Silva, é incompreensível mesmo porque eu não acredito que seja falta de vontade. Há aqui mesmo uma falta de capacidade. E se nós olharmos para o parecer do Conselho Superior das Obras Públicas que saiu agora antes do verão, que faz uma análise do Programa Nacional de Investimentos 2030 e exaustiva de todos os projetos, o que eles concluem é que falta planeamento, falta cronogramas, falta organização do Estado. Isto é aflitivo, é aflitivo. Portanto eu peço ao Sr. Professor com honra absoluta de estar aqui a fazer esta pergunta, que me diga neste trabalho se conseguiu perceber o que é que se passa. Há dinheiro, há edifícios, há planos que já vêm do PT3+, Ferrovia 2020 e transitaram para o Programa Nacional de Investimentos 2030. São os mesmos, não são outros. E não são capazes de executar. Não são capazes de executar. Portanto, primeira pergunta, porquê? Segunda dúvida sobre esta questão da coesão territorial, que é uma palavra que toda a gente fala, mas eu já tenho esta dúvida sistemática da academia e só olho para números, não olho para conversas, nem para estratégias, nem para powerpoints. E se olhar para os números, o valor que está para a mobilidade urbana e para os transportes é menos do que para o hidrogênio. Portanto, a grande, ou seja, 7 mil milhões para o hidrogênio, são 4 mil milhões para a ferrovia, para fazer tudo o que está no Programa Nacional de Investimentos, que é muito, 3 mil milhões para a mobilidade urbana, é claro que mais de metade é para os metros de Lisboa e do Porto e para os transportes de Lisboa e do Porto e para a ligação entre Lisboa e o Porto. Mas a questão aqui é, porquê que toda a gente fala em coesão territorial, quando o país claramente falhou em termos de mobilidade à coesão territorial, quando deixámos cair Bragança, quando deixámos cair as zonas do país e, portanto, ao menos ajustemos os números à conversa. Não vale a pena dizer que estamos a andar para a coesão territorial quando pomos o dinheiro todo nas duas áreas metropolitanas que já existem. Portanto, duas dúvidas. Números relativamente ao dinheiro que está para as infraestruturas e a famosa questão da coesão territorial e porquê que há esta gritante incapacidade de execução da parte do país. Muito obrigado.